A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou eu neste jardim Foi sem querer mas vim Lembras-te de mim? Eu vim Não sei se passo aquela parte Em que só queria relembrar-te Sobre a nossa lista Ficou no meu quarto escondido Num papel escrito antigo Eu vou ser artista E tu vais conhecer o mundo É bom que me contes tudo Como vai A vida E nisto o tempo não esperou Mas eu digo aonde eu vou Eras a minha melhor Amiga Encontraste no ombro de alguém O conforto igual ao de uma mãe Filhos serão como os meus também Eles até iam dar-se bem Sou eu neste jardim Fui sem querer mas vim Lembras-te de mim? Eu vim Eu vim Para te lembrar Que aonde quer que vá Vou ser Aquele lugar E trouxe um cartaz A dizer o teu nome E mesmo estando longe Eu vim Encontraste no ombro de alguém O conforto igual ao de uma mãe Filhos serão como os meus também Eles até iam dar-se bem Sou eu neste jardim Foi sem querer mas vim Lembras-te de mim? Eu vim